E está acontecendo o seguinte defeito aqui Então fica assim, eu acendi a luz O carro está de luz baixa Quando eu ligo a luz, alta Ficou alta do lado do motorista E o lado do passageiro apagou De novo Mais ou menos aceso dos dois lados E quando eu aumento Então é isso aí Abaixa a luz, acende mais ou menos dos dois Aumenta a luz e fica alta só do lado do motorista Então eu vou desmontar e ver o que aconteceu E como pode ser observado Está vendo que lá dentro da lâmpada Vamos esperar Olha lá, tem uma molinha dentro da lâmpada Está vendo? Imagina que o defeito seja isso Está vendo? Ela sacudindo lá dentro da lâmpada Essa lâmpada aqui é antiga A molinha que fica embaixo não está aparecendo E a molinha que fica embaixo aqui em cima está aparecendo as duas Está vendo? O defeito era uma molinha Que tinha saltado Não sei se está pegando Eu tenho uma molinha ali E eu de cima não Aí isso aqui deve dar para ver bem Aqui está faltando uma molinha Então vamos para a luz Vamos colocar lá Aí eu pego isso aqui Põe aqui no soquete Que é a coisa mais fácil do mundo Difícil é tirar o farol Não é trocar a lâmpada E agora a gente vai ver Vai acender as duas Eu vou lá acender o farol Aí acendeu uma Acendeu a outra Está vendo? É isso aqui Agora é só avançar Aí está vendo? Você sabia arrumar isso na sua casa sem eu? E aí gente? Será que deu certo? Vamos ligar lá para a gente ver Eu consegui agora trocar a lâmpada do farol Agora vamos ver se está acendendo Farol baixo Farol alto Farol de milha Aí Maravilha Pronto É isso aí meu povo Olha aí Vamos ter feito solucionado Sozinho E aí